Olá Nico, meu nome é Wesley e moro na cidade de Tóflotone. Alô Wesley, gostaria de mandar um abraço para toda a equipe do Balanço Geral, assisto vocês todos os dias, queria também mandar um alô para a minha família e para o meu amigo Jeremias, ele não esquece de Jeremias de jeito nenhum, é isso que é amigo, viu? É isso que é amigo. Será que ele leva o Jeremias no churrasco que ele vai também? Hã? Pode esquecer dele não, hein Wesley? Ué, essa foto não é de hoje, não? É, a gravata é igualzinho, viu diretor? Aliás, ela está mais esverdeada, o efeito do telefone dele. Próxima! Boa tarde a todos do Balanço Geral. Nico, oi! Mandou um abraço para a minha amiga Maiane Santos de São Geral da Piedade. Ela é uma pessoa incrível e ela ama acompanhar o melhor jornal do horário do almoço, o Balanço Geral. Alô, Otávio! Obrigado pelo carinho. Um beijo para a Maiane de São Geral da Piedade. Eu estive em São Geral da Piedade, tem um amigão aí, Pedrinho. Alô, Pedrinho, advogado e também o Joãozinho. Ela é chamada de Juninho. João Batista, chamada de Juninho. Joga muito, hein? O João. O Pedrinho é mais ou menos, cruzeirense doente. Um beijo para a São Geral da Piedade. Um beijo, Maiane! Boa tarde, Nico. Sou sua fã. Ah, que bom, Clara. Não me abandona não, hein? Mandou um abraço para minha mãe, Adriana, meu pai, Eudes, e para o meu esposo, Felipe. Sou sua fã. Seu programa é nota mil. Me chamo Maria Clara e moro onde? No Tinopão. Altinópolis. Uma audiência gigante que a gente tem no Tinopão também. Alô, Tinopão! Tamo junto. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é o Zé Newton e falo do Vila Pereira, distrito de Nanuque. Nanuque. Quase que eu fui Nanuque, rapaz. É, eu ia lá visitar meu amigo Josué. Tava fazendo um negócio com ele, não deu certo. Josué? Não, é o outro Josué. É o Josué, ela é de Nanuque. Melhor vendedor de carro do mundo. O Zé Newton, um beijo para vocês. Boa tarde, Nico. Aqui é a Ângela do bairro Vitória. Mandou um abraço para o meu esposo, Gilmar Natalino, para os meus filhos e para essa minha princesa, a Luara Liss. Olha o time que ela mandou ela para você. Que criança caiu, rapaz? Para de piada, boba. A criança está quieta lá. Aí, próxima! Boa tarde, Nico. Meu nome é Kaysson e sou de GV, bairro Turmalina. Estou morando nos Estados Unidos, em Massachusetts. É bonito falar esse nome, né? Manda um abraço para os meus filhos. Kaysson. Ó, meu nome é Kaysson. Filho Kaysson e Matheus. E para minha esposa, Rosana. Nico, uê! Você é o melhor apresentador do Brasil. Nico, You is the best TV host of Brazil. New York, New York, Tokyo. Você anota! Meu! Alô, Kaysson! A gente vai se encontrar em Kaysson. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Ô, diretor, volta lá. O senhor, o senhor... Volta lá que o seu inglês é mais aperfeiçoado. Eu estou mais lento hoje para raciocinar. O... 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 O meu diretor traduziu mais literal. Como é que foi, diretor, a tradução sua aí? You are... You are... You are... O senhor prefere o you are? É... Porque... O are é plural, né, diretor? Próxima! É... É... Entendi. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Sou a Tânia aqui do Bairro Nossa Senhora das Graças. Amo assistir o BG. Você é seu nota mil. Que Deus continue te abençoando assim. Sempre com essa alegria que nos contagia todos os dias. Ô, Tânia. Beijo para você. Obrigado pelo carinho. É, diretor, estou apresentando o jornal, só me dando aula de inglês, hein?